A gente muda de assunto para falar agora sobre o prédio da antiga escola do SESI, viu gente? Porque mesmo antes da notícia de que o prédio da antiga escola do SESI de Três Lagoas seria demolido, a direção da APAI de Três Lagoas, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, já havia protocolado um ofício na sede do SESI, solicitando a cedência do espaço para abrigar a estrutura da entidade. Segundo o presidente da APAI, Nelson Silva Torres, a ideia seria que o prédio do antigo SESI abrigasse a escola da APAI, o centro de reabilitação e o projeto APAI Rural. E a gente viu que o SESI, do jeito que ele está ali, seria o que a gente precisa para resolver todos os problemas da APAI, tanto da escola como do SER, e abrigar todos os alunos, e abrigar todos os atendimentos do SER, e inclusive o SER de Três Lagoas hoje é SER 2. A nossa intenção é trazer para Três Lagoas um SER 4. Atenderíamos 4, teríamos 4 tipos de atendimento, né? A gente teria, hoje nós só temos 2, então a gente aumentaria ainda o atendimento da população. Atualmente a escola tem 250 alunos e o prédio atual, que funciona na rua Generoso Siqueira, de acordo com ele, não comporta ampliar esse número, sem contar que os estudantes e funcionários já estão em um espaço apertado. Em razão da falta de espaço, Nelson informou que parte dos alunos estão tendo que ficar no projeto APAI Rural, que não dispõe de piscina e toda a estrutura necessária para a inclusão dos alunos. O imóvel do SESI, conforme o presidente, também seria ideal para abrigar toda a estrutura do centro de reabilitação, que atente pacientes com deficiência intelectual e física, mas não tem sido fácil encontrar lugar. Já estamos em busca de um espaço melhor, um espaço maior, e aí a gente esbarra em duas situações. Primeiro que em Três Lagos a gente não está achando esse espaço fácil. E também o problema de aluguel, que a gente tem que alugar o prédio e em Três Lagos está com o preço de aluguel um pouco elevado, o que dificulta mais ainda a nossa possibilidade de mudar de prédio, de mudar de local. A estrutura do centro de reabilitação de Três Lagos já não comporta mais a demanda de pessoas em busca de um atendimento, seja para a reabilitação física ou até mesmo para atendimento de autistas. O número de pessoas na fila de espera aguardando por uma vaga, por um atendimento no ser, é grande. Principalmente as crianças, né? Existe uma demanda muito alta na parte de transtorno, na parte do autismo em si, para verificação desse diagnóstico, e principalmente na entra faixa etária entre dois a seis anos, muito alta. De acordo com a coordenadora do SER, no local são atendidos pacientes com deficiência intelectual, como os autistas, pessoas com hiperatividade e os deficientes físicos, pacientes que sofreram AVC, entre outros problemas neurológicos. Bom, o SER 2, ele atende pacientes tanto da deficiência intelectual, o que seria isso? A parte dos autismos, dos transtornos de aprendizagem, a parte de hiperatividade também, tá? E também a parte da deficiência física, que é a parte de alterações neurológicas, tá? Que é os AVCs, né? A parte de neuromuscular, alterações neuromusculares. Nós temos um público muito alto aqui. Nós atendemos cerca de 400 usuários em geral, tanto da parte de Três Lagos, tanto da macro região também. São outras cidades que a gente também absorve o atendimento. Priscila explica a importância do atendimento ser ampliado para atender, por exemplo, as crianças autistas, que precisam de um tratamento e acompanhamento mais demorado. Uma alta de um paciente que é autista, ele não vai ocorrer dentro de seis meses a um ano. Não vai ocorrer, que é diferente da deficiência física, né? Que já tem uma brevidade para ocorrer essa alta. Então, há uma necessidade muito alta de ter mais profissionais, tá? E ter maior espaço, porque nós, igual a essa sala, né? Nós temos um projeto, foi feito um projeto, porém o espaço, ele é muito reduzido. Então, tem outros projetos chegando para poder fazer um melhor atendimento com qualidade para esse público. E o espaço, ele é bem limitado. Então, auxiliaria muito, né? Dentro do que é o projeto do Ministério da Saúde, o que é o SER 2, né? O que seria esse SER 2, SER 3, SER 4? A gente entraria muito na característica do que é o projeto. Em razão da falta de espaço, o presidente da APAI informou que parte dos alunos estão tendo que ficar no projeto da APAI Rural. É, eu acho que seria um ganho para a população, não para a APAI Instituição em si. Porque, de qualquer jeito, a gente vai continuar fazendo o trabalho. Mas a maneira que a gente faz o nosso trabalho hoje é bem precária. Por exemplo, a nossa escola é antiga. Nossa escola, a gente está sempre arrumando, sempre reformando. Lá já não cabe, todos os alunos estão levando parte dos alunos para o núcleo rural. Que lá também não tem piscina, lá também não tem o atendimento necessário. Já estamos montando uma academia lá, lá no núcleo rural, para poder atender os alunos, pelo menos, de uma maneira melhor. Mas, assim mesmo, o nosso atendimento ainda não é bom o suficiente para que a gente faça funcionar realmente. Porque, qual que é a intenção da APAI hoje? A intenção nossa não é levar a criança ou o deficiente, a pessoa com deficiência, para a escola ou para o ser. A nossa intenção é fazer inclusão dessa pessoa com deficiência. Então, como se faz inclusão se você está trabalhando precariamente? Então, hoje, o importante para a gente é tirar o aluno da escola ou lá do ser da reabilitação e levá-lo novamente para a vida social, levá-lo para um trabalho, levá-lo para uma faculdade, alguma coisa assim. Nós queremos fazer funcionar o objetivo da APAI. O objetivo da APAI não é só levar a criança para a escola e ficar lá o dia inteiro, levar na clínica, fazer uma habitação hoje amanhã, uma reabilitação hoje e amanhã e ela volta para casa do mesmo jeito. Não. Nós queremos ver serviços, nós queremos ver resultados. Como a gente vai conseguir resultados? Se a gente tiver estrutura, se a gente tiver aparelhamento e se a gente tiver pessoal capacitado para isso. E o objetivo dessa direção, que assumiu agora em janeiro, é esse. Não é ficar com a APAI só atendendo ali no momento. Não. Nós queremos fazer esse aluno produzir, queremos fazer essa pessoa com deficiência ser realmente uma pessoa que vai ter a vida dele normal com as suas limitações. Segundo o presidente da APAI, a estrutura do prédio do antigo SESI poderia ser muito bem aproveitada. Quantas entidades nós temos em Três Lagoas hoje que poderiam estar usando aquilo para um bom proveito? Então, eu acho assim, seria um desperdício. Seis milhões é muito dinheiro. Eu acho que, por exemplo, se eu tivesse seis milhões hoje, eu terminaria o prédio da APAI, lá em cima. Porque é isso que vai custar. Se eu tiver que fazer aquele prédio ficar realmente pronto, é seis milhões. Agora aquilo ali vale seis milhões e eles vão colocar abaixo. Você vê que é uma coisa triste. Eu acho triste. Não só no meu caso da APAI, que eu estou pretendendo que aquilo lá, se Deus ajudar, vai ser cedido para a APAI. Mas eu vejo em qualquer outra possibilidade a demolição daquilo ali seria um desperdício total. A estrutura daquele prédio, assim, é tudo coisa que você sabe que foi bem feito, né? Quantos anos tem aquilo? Todo mundo que nasceu em Três Lagoas e às vezes estudou por ali ou passou na piscina. Agora vamos destruir parte da história também, né? Então eu acho que seria uma boa oportunidade de Deus ajudar a gente e aquele prédio ser cedido para a APAI, né? Para a gente poder prestar um bom serviço, né?